BuildFair 2017 é um oferecimento Vult, você do seu jeito. Daniela, me conte como foi a inspiração da campanha Você do seu jeito. Primeiramente, obrigado Otávio por estar aqui com a gente. A gente, nossa, esse ano está tendo esse gostinho ainda mais especial, porque a gente está falando de pessoas, pessoas se aceitarem como elas são. Acho que a beleza começa quando a gente se enxerga e se vê. Então a gente veio com essa inspiração, afinal a Vult é para todos. Não são só mulheres que consomem a Vult, são homens, são trans, são drags. E a gente fica muito contente com essa diversidade que tem o Brasil. Quando a gente fala em diversidade, não só de pele, mas de opinião, de ideais. E a gente, percebendo isso, a gente queria que os nossos consumidores se enxergassem em nossa campanha. Vissem que a Vult é apenas uma ferramenta para ela ainda ficar mais bonita, mas que todos são bonitos, que se aceitam de jeito que são. Então nós trouxemos pessoas, por exemplo, que falaram em depoimentos, que começaram a se sentir mais bonitas quando aceitaram o seu cabelo cacheado, por exemplo. E a vida mudou. Então o tema principal aqui é isso, são as pessoas se valorizarem e acima de tudo o respeito. Além da gente se achar bonito, se gostar, a gente vai respeitar o próximo, a opinião do próximo. Me fala das novidades, porque acho que está todo mundo querendo saber o que a Vult trouxe aqui para esse segundo semestre. Bom, uma novidade bem bacana, falando de esmalte, são os novos esmaltes com o Five Free. Five Free? Isso, que não tem tolueno, enfim, são cinco componentes. Que vocês conseguiram tirar? Tirar do esmalte, isso torna ele menos alérgico, né? Porque muitas pessoas, às vezes, têm alguma alergia a esmalte, por ser um produto mais forte, né? Uma química. Para você ter uma ideia lá fora, só são aprovados esmaltes Three Free, né? Que são os três principais componentes que normalmente trazem uma alergia. A gente trazendo uma... estamos trazendo uma tecnologia nova com o Five Free. Então, é um super esmalte com mais qualidade, isso logo, um pouquinho mais para o final do ano. Quantas cores? A princípio, eu vou mostrar, trazendo 24 cores. E ele vem mais em tons pastéis. Eu estou até... isso aqui é uma grande tendência agora para a primavera-verão, né? Que são os tons pastéis mais rosados. E na maquiagem também. O iluminador acabou sendo uma febre na estação passada, ele continua. As peles muito iluminadas, com artes saudáveis, então isso continua muito forte. Tanto é que a gente está lançando três novos iluminadores aqui na feira. Nós estamos lançando um Lip Balm, que é um batom balme, ele hidrata os lábios e só dá uma aparência saudável. Que isso a mulher brasileira gosta muito também, no dia a dia, de estar usando só um toque de cor leve, né? Principalmente agora na primavera e no verão. E se mantém. E se mantém e hidrata os lábios. Então é um Lip Balm muito bacana, com seis cores que estamos lançando também. Mas, como eu falei, o brilho também continua forte. Então nós também estamos trazendo um batom líquido, que é um sucesso nosso, só que dessa vez numa versão Shine. Que é brilhante, ele é vinílico. Que tem que ter para todos os gostos, né? Tem muitas mulheres que gostam desse brilho molhado. Porque isso também é uma tendência forte agora para o verão. E, então, é um lançamento lindo. Desenvolvemos uma embalagem exclusiva, linda. Tenho certeza que as mulheres vão adorar. É uma tendência muito forte agora para o final do ano também. Daniela Cruz, que é a sócia fundadora da Vult. Você do seu jeito, Vult. Obrigado, Daniela. Obrigada, Otávio. Obrigada, Otávio. Buildfair 2017 é um oferecimento Vult. Você do seu jeito.